Mundo da Música, o canal dos paridões Quem faz gostoso sempre deixa boas lembranças Céu HC e a Maria Clara Pra todo mundo cê fala que eu sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pros amigos que eu fui o seu maior erro Mas não fala isso com a língua do meu beijo Eu quero ver postar suas fotos chorando Pedindo pra voltar, dizendo HC eu te amo Fala que não ama, mas bebe e me chama Fala que me odeia, mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama, mas bebe e me chama Fala que me odeia, mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Essa aqui é hit, cê é Maria Clara e o HC Tá batendo o paredão Pra todo mundo cê fala que eu já sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pras amigas que eu fui o seu maior erro Mas não fala isso com a língua do meu beijo Eu quero ver postar suas fotos chorando Pedindo pra voltar, dizendo eu te amo Fala que não ama, mas bebe e me chama Fala que me odeia, mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama, mas bebe e me chama Fala que me odeia, mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Tá batendo o paredão Maria Clara É o HC Mundo da Música O Canal dos Paredões Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí, livre pra voar Tão linda Não vai insultar Aceita perder É que ela já era antes mesmo do HC Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, o burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não vem voltar Sou ex dela, atual idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí, livre pra voar Tão linda Não vai insultar Aceita perder É que ela já era antes mesmo de você Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, o burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda Eu estraguei tudo, o burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou ex dela, atual idiota Não tem volta Sou ex dela, atual idiota Ao vivo Minha filha, se você me der uma oportunidade Eu vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida Eu heito, gosto da paixão do seu coração Eu vou atirar A flecha do amor no seu coração E a chance de errar É dizer em um milhão É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce ou assim E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Eu vou te dar beijo molhado Vou te despir com a minha boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Repertório novo Essa aqui é minha, meu filho É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce ou assim E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Eu vou te dar beijo molhado Vou te despir com a minha boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Vai ser o primeiro final de semana Que ela vai sair solteira A noite não alisa, os cara não perdoa Uma boca dando bobeira Ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar pra o primeiro Que chega e acordar sabendo Que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho Esquecer briga, esquecer tudo De nenhuma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra ela não se entregar Pra o primeiro Que chega e acordar Sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho Esquecer briga, esquecer tudo De nenhuma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Essa noite toda É o HC Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A luz Em direção A luz Pegar tuas coisas e vem morar Na minha vida Em direção Tu tens cara E tem dias E tem dias Que quase caímos Nossas mãos No mesmo volante No mesmo volante Em direção A luz Em direção A luz Em direção Em direção A luz A luz Em direção A luz 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 Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu tem que apagar Se molhou tem que enxugar A gente se usa era o contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Minha filha o que você quiser eu quero E é tudo nosso No HC Estou Começou, vai terminar Acendeu tem que apagar Se molhou tem que enxugar A gente se usa era o contrato É fazer o contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Arrumar B.O. pro coração O interfone tocou O porteiro falou Que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela Quem mora aí Eu saquei na hora De quem é que ela tava falando O meu bem Do meu lado Viu que eu perdi a cor E achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram Enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ela ligou de novo E o meu bem foi atender Agora ela entendeu Porque o banco do carona Porque o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Ela entendeu Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho encharcado Só disse Enganada é ela Que faz tudo certo com o cara Que faz tudo certo com o cara errado Ela entendeu Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho encharcado Só me disse Em todo esse teu amor Te espera lá embaixo Henrique na viola Essa música aqui meu filho E até quem não sofre E até quem não sofre, sofre Pra bater no paredão Vá Ao vivo Mais um fim de semana Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Beijo a tua boca Beijo a tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fiqueçamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Mas já saquei que nessa noite Vai chover Bem no meu olhar Vem no meu olhar Vem no meu olhar Só preciso de um olá Boa louco Coisa sim Porque assim eu vou saber O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar De mim Vamos tomar uma Vamos tomar uma Meu filho É a seresta do HC 5.0 Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo a tua boca Vejo a tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fiqueçamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Que nessa noite Vai chover Vem no meu olhar Só preciso de um olá Boa louco Coisa sim Porque assim eu vou saber O que Heitor tá fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Você É a seresta do HC Eu sei que tá no começo, se quer confundir eu deixo Só me deixa viver isso aqui Qualquer jeito eu já te amo, só ficando namorando Deixa o coração falar por si, sem comparação Se chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo, esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Com o sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo doce, quem gostou de cinema Mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento não tem diferença Sem comparação, você chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo, esconde Pode deixar nosso caso sem nome Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Com o sem namoro você rouba a cena Com o sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo doce, tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Ai, 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 ai Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Com o sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo doce tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento não tem diferença Aqui a sofrência é garantida, meu Deus Como é que eu vou dizer adeus Pra mulher que eu pedi adeus A mulher da minha vida Se liga só Se liga só Se liga só Meu H.C. Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo Parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Prometeu Mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa eu não tenho a resposta Mas por favor não vá embora Vire no saco seu filho O repertório que tá na boca da galera A qualidade dos seus faridões Vai, vai Pra que que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Prometeu Mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa eu não tenho a resposta Mas por favor Mas por favor não vá embora